O Nordeste Feliz O Nordeste Feliz está contente, obrigado meu querido presidente O Senhor tem um grande coração, hoje o povo nordestino reconhece Seu valor e com carinho lhe agradece, temos feitos na nossa região Essa água é a libertação, de uma gente cansada de sofrer O Senhor fez a vida renascer, igualmente aconteceu em Israel Pra brotar água, leite, pão e mel, precisava um Messias pra fazer Pra brotar água, leite, pão e mel, precisava de Messias pra fazer Obrigado meu querido presidente, pela água que o Senhor mandou pra gente O Nordeste Feliz está contente, obrigado meu querido presidente Obrigado meu querido presidente, pela água que o Senhor mandou pra gente O Nordeste Feliz está contente, obrigado meu querido presidente Foi há 170 anos atrás, que D. Pedro II planejou Mas a prática nevasta dos currais, e a corrupção atrapalhou Em apenas 3 anos de mandato, do presidente Bolsonaro já chegou Em apenas 3 anos de mandato, do presidente Bolsonaro já chegou Obrigado meu querido presidente, pela água que o Senhor mandou pra gente O Nordeste Feliz está contente, obrigado meu querido presidente Obrigado meu querido presidente, pela água que o Senhor mandou pra gente O Nordeste Feliz está contente, obrigado meu querido presidente